Agora sim, agora sim, estamos ao vivo. Renato, a cunha. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Jumento. Por que você ficou? Como é? Põe você vai... Agora você é o jumento da disputa. Vai, vocês dois jumentam. Só os dois. Vai, vai, vai. Ei, é dos dois juntos, não é cruzando. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver que dá certo. Volta, seu Jack. Vai. CPF cancelado. CPF cancelado. Silêncio. Esse é o duelo. CPF cancelado. Por que você não... Foto, jumento. Rapaz, que isso? Que isso? É uma Fé bem? A fundação casa... CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF com sucesso. Ah, 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 ah. Jumento, vem, vem. Vá, meu filó, para não doer tanto, vá. Eu estou até cansado da meia. No município de Novo Airão, um adolescente de 16 anos foi torturado e morto. Os suspeitos arrancaram os olhos da vítima e jogaram o corpo em um terreno baldio. Erickson Araújo, os olhos de lagosta. Muita maldade, hein, gente? Coloca a foto do garoto. Coloca a foto do garoto. Pufa, rapaz, arrancaram os olhos dele. É muita maldade. Porque eu chamar de ser humano, o mundo está acabando, senhoras e senhores. O mundo está... Falta pouco. Agora falta pouco. Ninguém respeita mais ninguém. Aqui se mata por brincadeira. Olha o garoto. A vida inteira pela frente. A vida inteira. Imagina como é que está a mãe desse garoto, hein? Imagina como é que está a mãe desse garoto agora. Eu só peço a Jesus Cristo muita, muita, muita riqueza de espírito nesse momento para ela. Sabe? Muito conforto. Porque é uma dor incurável. Garoto. Um adolescente. Siqueira. Será que ele tinha problemas? Independente do que ele fez. Independente. A maldade é... É... Mensurável. Não tem nem o que dizer. A Cunha... Hoje está com a peste, hein? A Cunha, Renato. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Toalha podre. Venha logo para não doer tanto. Venha, venha logo, venha logo, venha logo, venha logo. CPF cancelado. Obrigado.